É mais ou menos assim ó, quem sabe dançar, o momento é agora Tira o pé, tira o pé Quero ver agora quem é que sabe dançar isso aqui Essa é boa demais Vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai Um dia vai Logo a noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Eu vou pedir ao zin E venha me ajudar A encontrar A mulher que eu amo Ela se está sozinha Onde está E o dia vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem Todo mundo dançando assim Vai, vai, vai Vai, vai E venha me ajudar E venha me ajudar A mulher que eu amo Será se está sozinha Longe do meu bem E o dia vai E o dia vai Logo a noite vem Oh, trem bom danado Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai